O Rio Grande do Sul lembra hoje os 20 anos da morte de um dos maiores escritores do Estado, Caio Fernando Abreu. Era um criador consagrado nacionalmente quando morreu vítima de AIDS há duas décadas. O autor, nascido em Santiago, também deixou obras para o teatro e a música. Caio está sendo lembrado em uma programação especial que reúne artistas que foram próximos dele. Escritor, jornalista, dramaturgo, compositor, provocador. A palavra sempre foi o principal elemento na criação de Caio Fernando Abreu. Caio sempre gostou de teatro, sempre viu muito teatro, escreveu para teatro, deixou que se adaptasse a encontros e novelas para cena. Eu mesmo dirigi vários trabalhos com ele, dirigi o... pode ser que seja só o Letera lá fora. Para mim é muito emocionante, porque o texto nunca tinha sido montado e foi ali que eu ganhei meu primeiro prêmio de direção. Mas o que ele queria mesmo é o que ele fez, escrever e ser reconhecido como um escritor. Caio nasceu em Porto Alegre, mas foi um cidadão do mundo. Perseguido pela ditadura militar no final dos anos 60, refugiou-se no interior de São Paulo. Viveu e produziu sua obra na Europa, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Ícone literário e comportamental de gerações dos anos 80 e 90, continua despertando admiração e inspirando artistas 20 anos após sua morte. Com 18 anos eu peguei 5 contos de 5 livros diferentes dele e fiz uma adaptação para o teatro, chamada Beira do Mar Aberto, que é o título de um dos contos do livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Eu mandei para o Caio, o Caio autorizou a montagem, ficou felicíssimo com o que eu fiz, um garoto de 18 anos. E eu tive o prazer de ficar perto do meu ídolo, conhecer ele, ficar amigo dele. Para marcar os 20 anos da partida de Caio Fernando Abreu, o Porto Verão Alegre tem programação especial. Ontem, no Santander Cultural, um espetáculo montado por Luciano Alabarce, amigo e parceiro de dramaturgia, trouxe um pouco da obra e da vida de Caio para o palco. Não tem nenhuma pretensão, assim, de ser um espetáculo fechado, tanto que eu não tenho texto fixo. Eu vou olhar nos olhos de quem estiver sentado ali e vou conversar com as pessoas. O sax gemido no fundo e o olho dele posto sobre mim. Até sexta-feira, sempre às sete horas da noite, o Cine Santander exibe sessões comentadas de filmes sobre Caio. Entre os títulos está Para Sempre Teu Caio F. O filme é a inspiração, é o livro que a Paula Dipp escreveu, Para Sempre Teu Caio F. E, através do livro, a gente começou uma outra pesquisa para fazer o filme. Dentro de mim mora um anjo Que a raça